O tratamento básico dos ovários micropolicísticos ou do ovário policístico consiste no anticoncepcional, você bloquear o funcionamento dos ovários, quer dizer, você vai bloquear a ovulação, você vai como que congelar os ovários. Nós, homens e mulheres, temos hormônios que são fabricados no cérebro, no hipotálamo e que vão agir em todo o organismo. No caso da mulher, o hormônio FSH é fabricado no hipotálamo, aqui no cérebro. Ele vai pela corrente sanguínea agir lá no ovário. O ovário vai ter ovulação e vai produzir estrogênio e progesterona. Quando você tem um mau funcionamento do ovário, como eu já expliquei anteriormente, você não tem a ovulação, forma microcistos. Então, quando você para o tratamento, você usa essencialmente o tratamento hormonal com o anticoncepcional. Com isso, você vai bloquear a ovulação, você vai bloquear o aumento desses folículos e o aumento desses ovários. Esse é o tratamento básico. Além disso, muitas vezes o anti-inflamatório e o analgésico, quando a mulher tem dor, principalmente dor na região dos ovários. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.